Só faz. Para de dizer por que não, por que não e começa a dizer por que sim. Thaís, mas e se não? Mas e se sim? E se der certo e tu tá perdendo teu tempo aí? Pelo amor de Deus! Sejam bem-vindos à nossa live e hoje a gente vai fazer um grande esclarecimento sobre a alergia alimentar, né? Vamos falar um pouco sobre alimentação de alérgicos. E como eu previa, foram muitas dúvidas e a gente vai tentar tirar o máximo aqui. Tá, tutores? Então vamos começar. Como posso fazer para mudar a proteína de vez em quando? Então, como é que a gente pode fazer para trocar? Não tem mistério nenhum. Mais uma vez trazendo a situação lá da utilização das ferramentas de inspeção e observação. Você vai fazer a mudança sob supervisão. Então eu quero trocar essa proteína, então eu paro de oferecer a proteína anterior e substituo pela proteína que eu quero testar. E eu começo a depositar minha atenção em cima daquele teste ali. E eu vou olhando dia 1, dia 2, dia 3, dia 4 e assim por diante. A gente tem que ter essa proximidade na avaliação para ter certeza de que aquela mudança ali está sendo boa ou está sendo ruim ou ainda não trouxe uma resposta. Ainda está ali entendendo o que vai acontecer. Então essas são as análises que você deve fazer. Mas é basicamente isso. Excluir uma, entra com a próxima. Tá? Após quanto tempo depois do cão ingerir algo que tem alergia vai manifestar os sintomas? Essa aqui é legal. Olha, a gente tem alguns critérios para avaliar o tempo de resposta. E eles dependem basicamente de um fator, que é a sensibilidade do animal. Então veja só. Eu tenho alergia picada de abelha. A minha filha tem alergia picada de abelha. E o meu marido reage como qualquer outra pessoa. Quando ele é picado por abelha, um dia, uma vez, eu pedi para ele matar uma abelha e ele pisou na abelha. Acredita? Ele matou a abelha com o pé. E assim, deu uma reação local porque enfim, entrou o ferrão, deu uma alteração, inflamou ali. Mas como qualquer pessoa normal. Se eu tivesse feito isso, eu tinha perdido o pé. Basicamente é esse meu nível de sensibilidade. Se a Maria Rita tivesse feito isso, ela provavelmente ia parar no hospital, mas não ia perder o pé. Então o que eu quis trazer com esse exemplo? Existem diferentes níveis de sensibilidade. Cada um vai ter uma individual. Então se o teu animal tem uma sensibilidade muito alta à carne de frango, se ele come um pouquinho, no primeiro dia, ele já vem pipoca inteiro. Agora se ele tiver uma sensibilidade moderada, ele está comendo um pouquinho, mas todo dia, provavelmente vai ali dois, três, quatro dias, ele vai começar a manifestar alguma coisa. Ou talvez até mais. Não, ele tem uma pouquíssima sensibilidade, é uma coisa muito pouca, besteirinha. Só se ele comer muito, só se ele comer um grande volume, ele comer um frango inteiro. Ou então ele está comendo assim há três meses aquilo ali, aí ele começa a manifestar algum tipo de alteração. Então o fator que vai depender da tua resposta é a sensibilidade desse animal. Dependendo de quão forte ela é ou quão fraca ela é, vai vir mais rápido ou vai vir mais distante. Após dois meses de uso de ração hipo, tendo melhora, já dá pra confirmar a hipersensibilidade alimentar? Bom, se você fizer durante esses dois meses uma dieta limpa, restrita, sem mistura de proteínas, e o teu animal não reagir de maneira alguma, ficar igual, ele não tem a energia alimentar. Agora se o teu animal durante esse período todo ele ficou ótimo, foi só progredindo, então ele tem a energia alimentar alguma proteína. Tá? Mas assim, dois meses é muita coisa, principalmente pra cachorro que não gosta dessa ração. Então os meus alunos fazem até 30 dias. Eu ensino a fazer isso. Por quê? Porque eles são treinados a trabalhar a inspeção e observação. Então eles ficam em cima. Tem que eu tô que testa alimento por 15 dias só. Tá? Tem que fazer reintrodução dos alimentos de 14 dias após o uso da hipoalergênica e a hipoalergênica constatado alergia alimentar pra confirmar? Sim. Deixa eu explicar o que ela falou aqui. Quando a gente faz um teste alimentar, dentro do consultório, o que a gente faz? Eu faço um período ali de restrição só com a hipoalergênica e eu obtenho um resultado. Pode ser bom, pode ser ruim, pode ser uma interrogação. Depois desse período que eu instituí, eu vou voltar pra alimentação anterior. Por quê? Porque se esse animal ele melhorou com a hipoalergênica e eu volto pra ração que ele comia antes e ele empipoca, eu matei a charada. Ele tem alergia alimentar porque ele melhorou com a hipoalergênica e a alergia dele é a proteína que tá nessa ração aqui. Ou talvez algum outro componente que tá naquela ração ali. Então sim, é importante reintroduzir o alimento anterior se você quiser tirar a prova dos nove. Eu sou uma pessoa que tira a prova dos nove. Por mais que venha aquele pensamento, ai, mas ele tá tão bem já, tá tão bacana, eu vou reintroduzir, vai voltar a ficar ruim de novo, vai começar tudo de novo. Por mais que venha esse pensamento, se você não retestar, não vai ficar claro. Nunca vai ter certeza. Se foi por isso que ele teve uma melhora ou se foi por conta dos shampoos, dos banhos, das hidratações que você fez. Então o reteste é importante, tá? Teve alergia à ração hipoalergênica. Como posso considerar que não é alergia alimentar? Isso aqui também é boa. A galera que já fez teste com hipoalergênica de todas as marcas, e Thaís, nunca dá certo. Nunca dá certo. Tutô, a proteína hidrolisada, ela é uma proteína que ela é preparada para o organismo não reconhecer, tá? Mas é só ela. O restante de outros componentes, como soja, glúten, grãos e etc, ainda estão presentes nessa ração. E tem alguns animais, que não são todos e nem são a maioria ainda, que reagem a outros componentes que não são só a proteína. Então pode vir alergia a uma cevada, a um trigo, a um glúten, a alguma outra coisa. Tem até os que tem alergia à vitamina A. Então, essas coisas são muito individuais para o animal. Então o doutor tem que ficar em cima para ter clareza. Se você tem certeza que após a mudança dessa alimentação, ele teve melhor ou ele teve pior, a considera ela. Por mais que há em amarração hipoalergênica, não é lei, gente. Não é lei. Pode ser que haja um caso extraordinário. Na saúde humana é assim também, porque o animal não vai ser também. Então não sejam tão severos. A maioria das coisas, elas dependem de uma análise criteriosa do doutor sobre o animal dele. Então é hipoalergênica? É uma ração nerva especial? Ah, é uma ração de pato? É uma ração de cordeiro que diz que não dá alergia? Pois é, mas cada caso é um caso. A gente não pode colocar regra no mundo do alérgico. Não dá para ter regra, tá bom? Então maleabilidade com relação à ração hipoalergênica, gente. Dica de petiscos que possuem proteína hidrolisada? A maioria possui proteína suína. Então, hidrolisada eu ainda não vi nenhum. Eu, tá? Não que não exista. Mas eu, Thaís, não. Sabe por quê? Porque eu não costumo indicar os meus alunos a fazerem uso de petiscos industrializados. Eu sempre estou estimulando eles a estarem procurando maneiras de criar os próprios petiscos. Isso torna muito mais fácil o oferecimento de uma coisa extra para o animal. Mais segura. E, assim, deixa a tua criatividade em cima do que o teu animal quer. É, às vezes o meu animal gosta de uma coisa mais crocante, às vezes o meu animal gosta de uma coisa mais dura, às vezes o meu animal gosta de uma coisa mais mole. Então, eu consigo criar aquilo que eu quero para o meu animal de uma maneira segura, tá? Mas, assim, em geral, os que eu indico são os veganos, tá? Que tem proteína nenhuma. Que eu acho mais fácil de testar, sim. Lembrando que petisco não é alimentação, né? É comida extra. O cão só pode comer ração hipoalergênica quando está fazendo teste para alergia alimentar? Sim. A ração hipoalergênica, ela não deve ser oferecida de forma continuada, tá bom? Por quê? Porque a gente já viu muitos resultados negativos com relação aos resultados que o animal acaba tendo de forma fisiológica. Eu já falei isso há semana. Obesidade, aumento de colesterol, aumento de triliceres. Tem animais que, enfim, tem muitas alterações relacionadas ao uso contínuo dessa ração. Então, eu não indico fazê-la, tá? Ela é só para teste. Li que a ração hipoalergênica tem menos aromatizante. Como fazer os cães aceitarem bem? Eu gosto de utilizar uma técnica de aromatização com azeite de oliva ou óleo de coco. Aí depende de qual é o cheiro mais agradável para o teu animal. Então, o azeite de oliva, coloca um fiozinho de azeite na hora que for servir e o óleo de coco, um fiozinho de azeite de óleo de coco quando for servir. Isso ajuda bastante, tá? Mas também dá para você colocar, assim, umas ervinhas, um cheirinho verde, um açafrão, que é um produto anti-inflamatório que vem para o animal. E dá para colocar um cheirinho, assim, diferenciado. Isso não interfere muita coisa no teste, não. Qual a diferença entre alergia e intolerância alimentar? As ambas apresentam os mesmos sintomas? Não, são diferentes. Então, a alergia, doutor, ela é uma resposta inflamatória. Então, ela vai gerar um quadro inflamatório no corpo do teu animal. Então, vai gerar todo aquele quadro de otite, as ites, né? As dermatites, a pododermatite, enfim. A intolerância, ela vai gerar as ites não na pele, não na região cutânea. Ela vai gerar as ites no trato gastrointestinal. Então, ela vai ter reação inflamatória também, porém gastrointérica. Então, é um animal que vomita, é um animal que tem um tupum, é um animal que faz um cocô, muito cocô no dia. É um animal que tem um cheiro muito ruim, ou que tem diarreia, tá? Então, é esse tipo de animal que tem intolerância. Essa é basicamente a diferença. É preciso fazer troca da ração comum pela hipoalhagênica gradualmente ou de uma vez só? Toda e qualquer ração que nós formos trocar para testar, nós temos que fazer a transição alimentar. Isso é regra. Porque tem muito animal que pode desenvolver quadro de inflamação gástrica, da diarreia, da flatulência, tá? Meu pequeno tá com alteração na creatinina e na glicose, vai ter que comer ração renal. Pode piorar o quadro alérgico dele, fazer uso de ração medicamentosa? Então, não é uma ração medicamentosa. É uma ração que ela tem uma qualidade nutricional diferente da ração comum. Então, tu já fica tranquila. A única coisa que vai fazer que o teu animal tenha uma piora é se ele tiver alergia à proteína que é utilizada nessa ração, tá? Ou algum outro componente. Mas assim também ele poderia ter alergia a qualquer outra que ele for usar. Então, não sofre por antecipação. Faz o teste primeiro. Você tá precisando, né? Então, testa. Até porque você pode tentar tirar ela um dia e voltar pra uma outra ração. Quais alimentos são mais comuns a dar alergia em cães? Os alimentos mais comuns que costumam dar alergia nos cães são as proteínas de origem animal. Então, é frango, é boi, é porco, é peixe, é coelho, jacaré, avestruz. Até as carnes mais exóticas podem dar um processo alérgico no nosso animal, tá? Então, a proteína é a principal delas. Mas assim, hoje já é muito comum a gente ver ao beta-caroteno, aos alimentos alaranjados, ao glúten, à soja, tá? São bem comuns hoje em dia. Meu pet com a ração hiporalergênica e dou ômega 3. Deveria dar mais alguma coisa caindo muito pelo? Então, o animal que ele toma ômega 3, dependendo da concentração desse ômega 3, da potência dele, você deveria já ter um resultado interessante, porque ele é um anti-inflamatório e ele ajuda na cicatrização da pele. Mas provavelmente você tá precisando de um manejo da pele, não é só a suplementação que vai resolver a parada, tá? Talvez a pele esteja desidratada e só o ômega não vai aguentar. Então, não seria só a alimentação aqui. Agora, se ele tá comendo a ração hiporalergênica, tu não deposita grandes funções nela. Ela é uma ração pra teste e só isso, tá bom? Ela não vai trazer grandes benefícios pra pele, apesar dela ser enriquecida com ômega 3 também. Por que não posso dar a ração hiporalergênica da Royal Canin pra sempre? Tem alergia a frango e a cenoura. Porque ela e outras rações hiporalergênicas são rações que tendem a mudar padrões sanguíneos. Então, trazem alterações sistêmicas pro nosso animal com o tempo. Então, por isso elas não são recomendadas. Quais os legumes mais propensos a causar alergias? Beterraba, cenoura, o glúten, o trigo, a soja são os mais prováveis. E aqueles que alguns doutores insistem em dar comida que tem açúcar ou muito condimentada. Elas também podem gerar reação nos nossos animais, tá bom? Como saber que um cão é alérgico à ração? Bom, aí tu tem que destrinchar isso aqui. Ele é alérgico à ração, mas a ração de quê? Eu não tô falando lá da capa não. Eu tô falando pra olhar lá atrás, lá na bula. Ela tem farinha de frango, ela tem víscera suína. Ela tem, vê tudo que tem ali, tá bom? Então, a ração é muito generalizada. Tem muitas rações no mercado, cada uma de uma qualidade diferente. Oferece proteínas diferenciadas, enfim. Então, é muito abrangente. Pra saber a qual ração o teu animal tem alergia, antes de tudo você tem que fazer um teste alimentar com a ração hidrolisada, com a hipoalergênica, pra descartar tudo. A partir dela você começa a testar proteínas de forma individualizada, tá bom? Meu esposo colocou mania de dar pão francês pra nossa cachorra. E ela sempre tem bolas pelo corpo. Essa aqui é clássica. Levanta a mão aí, que essa aqui eu quero ver. Quantos dão pão pro cachorro? Ou tem um pai, um tio, uma avó, alguém que dá pão pro cachorro? Fala assim, Thaís, aqui acontece, aqui na minha casa acontece essa. Se entrega aí, que eu quero ver quantos. Eu quero que vocês se reconheçam aí. Gente, tudo que tem farináceos pra cachorro, não dá. Não dá massa de pizza, não dá pão, não dá biscoito, não dá nada dessas coisas que tem farináceos pro teu cachorro, porque é muito alto o risco de ter reação alérgica aos componentes. Tem manteiga, tem ovo, tem trigo, tem açúcar, tem óleo, tem tudo nessas massas enfarinhadas. Isso não é comida de cachorro. Então, primeira coisa, se tu quer começar um teste, comece a cortar as bobagens. Tudo que for extra. Tem a comida oficial e tem a comida extra oficial. Corta as bobagens que você já vai ver uma diferença na tua vida. Porque, às vezes, o animal, ele não tem alergia alimentar. Mas ele tem uma péssima qualidade de saúde porque ele come porcaria, que nem a gente. Ó, quando eu tô atacada da minha alergia, ou da minha enxaqueca, da minha sinusite, se eu ficar comendo chocolate, se eu ficar comendo muito açúcar, muito café, Deus o live. Deus o live. Não vivo mais. Não tem remédio no mundo que resolva a parada. Então, a alimentação, ela tá diretamente ligada com a saúde de um ser vivo. Independente se ele tem alergia alimentar ou não. Eu tenho alergia alimentar. Não é a chocolate, não é a café, não é a açúcar. Mas são alimentos altamente inflamatórios. Então, tem alimentos que podem piorar o quadro do teu animal. Farináceos, não. Tá? As bolinhas pelo corpo, elas geralmente são isso, né? Ela tava falando aqui, cheio de bolas pelo corpo. Elas são as placas. São o ponto inicial de uma reação alérgica, né? Em cadeia. E dali a gente pode estourar piodermite, que são aquelas bolinhas infeccionadas. E o quadro vai ganhando uma proporção. Uma coceira muito grande vai se instalando. Não vale a pena. Minha cachorra come premier de cordeiro e acrescenta carne suína. Então, acrescenta carne suína, vai começar a confundir. Gente, você tá fazendo duas proteínas. Olha só, presta atenção. A gente tá fazendo a proteína de cordeiro, tá? Tão mudando aquela saca de cordeiro ali. Beleza, eu comprei a de cordeiro porque me falaram que ela é boa pra pele e que tá... Mas aí o pequeno lá em casa, daquele pequeno enjoado, que não come se não tiver a carninha. Por quê? Porque a gente acostumou. Tá? A gente acostumou. Então, tem que aguentar. E aí a gente começa aquele samba do crioulo de troca de proteína, troca de proteína e testa essa carninha, testa essa carninha aqui. Coloca um legumezinho e coloca não sei o que porque essa comida tem uma cara horrível. E vai, vai, vai mexendo na comida do cachorro. Não tem, não tem como. Não tem especialista no mundo que consiga diagnosticar desse jeito. Imagina a você que não tá nem capacitado. Então, começa a tirar as coisas. Se a proteína da ração é cordeiro, decide. Você quer testar do cordeiro, fica na proteína de cordeiro. Você quer testar suíno? Eu não conheço ração somente de suíno. Não conheço. Se você conhece, legal. Mas quer testar suíno, passa pra dimensão natural. Mas fica só ali naquela proteína. Você quer resultado? Você tem que fazer teste. Você quer fazer o teste? Tem que ter clareza pra fazer um teste. Então, tem que seguir o passo a passo. Ai, Thaís, mas ele não come. Arruma um jeito. Ai, Thaís, mas ele não vai. Arruma um jeito. Se não for você, quem vai fazer veterinário? Vai lá na tua casa? Não vai. Comecei a hipoalergênica tem um mês e nada mudou. Continuo por quanto tempo? Então, 30 dias pra mim tá mais do que suficiente. Tá? Se você tá acompanhando, a dieta tá limpa, não tem influências e nada mudou. O processo não é alergia alimentar. Provavelmente, o problema vem da pele ou uma dermatite aplicada. Mas alimentar a proteína não é. Tá? Quero trocar pra N com um especialista. Mais medo. Já vi gente falando que até que mata o cachorro. Mas quando, gente? Quem te falou isso? Meu Deus! Que terror! Parem de ser aterrorizado pelos outros. Tem muita gente que fala abobrinha pela internet aí, que dá até vergonha. Mas olha, a alimentação natural, se for pra colocar numa balança, ela é superior à ração. Então, você pode pensar, você ia querer comer um prato de comida ou você ia querer comer um prato de algo processado? A gente ia querer comer um prato de comida. É um alimento que, instintivamente, a gente sabe que vai digerir mais rápido, que vai trazer uma qualidade e uma absorção muito mais rápida. Então, enfim. A N é superior à ração? Sim. É pra todo mundo a N? Não. É pra tutô que é planejado. É pra tutô que é organizado. É pra tutô que tem consciência, que não é pra fazer de qualquer jeito, que tem que ter um acompanhamento, que dá pra fazer da cabeça dele. É pra esse tutor. O tutor que é mais, é menos, vamos dizer assim, eu tenho pouco tempo, eu não vejo isso como uma prioridade pra mim, eu quero uma coisa mais prática pra minha vida. Esse é o tutor da ração. Eu sou uma tutora mista. No final de semana, eu me dou ao luxo de ser cozinheira, masterchef. Mas, durante a semana, eu faço a ração porque é mais prático. Eventualmente, tem um outro agrado ali, uma verdura, um legume que eu já testei. Beleza. Mas, a alimentação base da Lala Maria, hoje, é a ração. Pra mim, é assim. Então, o tutor que ele não tem tempo, ele tem que ficar na ração. O tutor que quer se dedicar, ele passa pra alimentação natural. Ai, Thaís, é muito caro. Tem tanta coisa que é cara na vida. Se isso for prioridade pra você, você faz. Se não for, beleza. Ninguém precisa julgar ninguém. É uma decisão pessoal, gente. E eu acho que separar as alimentações é algo muito desnecessário de se fazer. Porque são alimentações que podem trazer saúde pros nossos animais. E você vai adaptar da maneira que você enxerga que é melhor pro seu animal. Claro que com acompanhamento, tá? Fazendo alimentação natural, você precisa de alguém pra balancear, tá? Alérgicos à proteína da carne, por exemplo. Podem comer ração de frango ou rações que contém todas as proteínas? Não. É só fazer uma análise simples, gente. Se ele tem alergia à proteína da carne, né? À bovina. Se a gente vai dar a ração de frango, é outra proteína. Então, se ele não tem alergia a frango, ele pode comer. Pode comer ração de frango. Agora, se essa ração de frango, ela também tem proteína da carne, aí não tem como. Porque independente se tem frango ou não, se tem porco ou não, tem a carne lá. Porque o teu cachorro tem alergia à carne do boi lá. Então, se tem, não dá. Se não tem, dá pra testar, tá? Como triar a alergia alimentar se não tem ração hipoalergênica pra filhote? Ótima pergunta também. Infelizmente, nós não temos no mercado. Mas, a gente pode testar com alimentação natural ou encarar 30 dias de ração adulta. Não precisa você ficar 6 meses testando a alimentação daquele filhote. Você pode fazer de outra maneira. Quando eu tô fazendo o teste alimentar, eu também consigo colocar uma suplementação extra, se for o caso. Então, pô, 15, 30 dias pra um filhote que não teve tanta exposição, a resposta vai ser super rápida. Vale a pena. E quem sabe um dia o mercado nos socorra com uma alimentação pra filhotes. Como descobrir se a alergia é alimentar? Pra gente descobrir, a gente tem que excluir as proteínas. Então, primeiro fazemos uma ração hidrolisada e depois disso, a gente testa as proteínas de forma individual. Posso dar sempre a mesma ração? Sim. Se tá bem pro teu animal, se encaixa numa ração de manutenção e ela é super premium? Sim. Cão etópico, pode comer qualquer coisa? Depende. Por quê? Porque, como eu falei anteriormente, alguns alimentos, eles são inflamatórios. Não quer dizer que o animal tem alergia, mas eles causam uma inflamação. Tipo, chocolate pra mim, enxaqueca, vai inflamar muito mais. Então, tem alguns alimentos que sim, potencializam o processo inflamatório. Então, não é qualquer coisa. Ele não ter alergia não quer dizer que a alimentação não influencia. Sobre o uso contínuo da hipoalergênica, eu já uso há dois anos. Para qual trocar? Qual tentativa? Quando a gente sai do teste alimentar, a primeira coisa que eu peço pro senhor fazer é buscar uma proteína que seja inédita. Ou seja, o animal teve pouco acesso ou nunca teve acesso. Tá? Ele nunca comeu ração de pato. Beleza, começa por essa. Tá? Pode apenas ração ou alguma fruta e etc. É individual. Você consegue fazer só ração se o teu animal aceita a sua ração. Então, se você quiser fazer um extra, você também pode testar frutas, verduras e legumes. Mas a grande sacada pra um animal alérgico ou pra uma suspeita alérgica é que você precisa testar um a um de forma individual pra ter clareza se ele tá tendo resposta positiva, resposta negativa ou resposta inconclusiva ainda. Tá bom? Cadê? Socorro! Meus dogs comem ração hipoalergênica há 4 anos. O que fazer? São idosos. Denise, começa a buscar o teste da proteína inédita. Sai daí e passa pra proteína inédita. Por serem idosos e por um longo tempo de alimentação com essa comida, eu também te indicaria procurar um veterinário e fazer um exame de sangue nele pra ver como é que eles estão. Tá bom? Como saber qual alimentação faz mal quando a pele já está ruim? Ótima pergunta! Quando a gente vai fazer o passo a passo do diagnóstico, a gente começa tratando a pele. Corrigindo o manejo, corrigindo a parte da reação aplicada de ectoparasitas. É a primeira coisa que a gente faz. Depois que a gente corrigiu o manejo, a gente já consegue ter uma melhora muito boa do quadro. E a partir dessa melhora muito boa, a gente vai analisar. Pô, eu consegui vir até aqui, mas daqui não vai. Parece que daqui não melhora. Se daqui não vai, daqui não melhora. O meu próximo passo vai ser fazer o teste alimentar. Porém, eu já passei por um controle, um manejo adequado. Eu já recuperei bastante essa pele. Ou seja, doutor, enquanto você não recuperar a pele, o máximo que você conseguir do normal, próximo de como era o normal, você não vai conseguir entender se ele tem a energia alimentar ou não. Porque se ele já tá todo empipocado, ele já tá numa fase crônica, cachorro que tá em fase crônica, que tem pele escura, grossa, descamativa, pelancuda, esses cachorros, eles não vão melhorar do noite pro dia em 30 dias de mudança de ração. Se você não fizer um protocolo de manejo adequado, se você não suplementar adequado, então tem muitas coisinhas pra fazer. Mas tem que corrigir primeiro a pele pra depois a gente fazer o teste alimentar. Fazer o contrário disso vai fazer você perder tempo, vai fazer você perder dinheiro, porque as rações são caras, e vai perder a paciência. Clássico, vai perder a paciência, tá? Ração hipoalergênica pode ser dada continuamente? Vi que é hipercalórica. Olha aqui um ponto. Não, não pode ser hipoalergênica porque ela vai mudar esses parâmetros sanguíneos. Gente, é já a terceira vez que eu falo isso hoje, gente, mas eu tô repetindo porque realmente isso é muito importante, tá? Tem muito doutor que acredita que hipoalergênica é pra manutenção. Não é, tá? Leve isso pra tua vida e conta pra qualquer um que faz faça hipoalergênica contínua do animal. E sim, ela é hipercalórica, por isso que a maioria dos animais que comem por um longo prazo começam a ficar um pouquinho mais pançudinho, ou gordão mesmo, tá bom? Qual a correta dieta de exclusão para os que já comem a N? A correta é assim, o esqueleto dessa dieta, ela deve conter um carboidrato e uma proteína apenas por um período restrito de tempo. Justamente por isso que quando eu faço teste com alimentação natural, eu peço que o tutor fazia até menos do que 30 dias porque é uma alimentação completamente desbalanceada, tem animal que fica muito magro, tá? Então, quando a gente vai testar em alimentos natural, geralmente é assim que a gente faz, tá bom? E depois você vai trocando as proteínas, uma a uma, pra ver qual é a que responde bem e a que responde mal. Por que a ração hipoalergênica não é recomendada pra manutenção? Porque ela é hipercalórica, porque ela aumenta triglicérides, porque ela aumenta colesterol, porque ela vai causar obesidade no teu animal e vai causar alterações. Efeitos colaterais. Bom, prescrito somente ração de peixe, mas ainda se coça muito e feridas nas patas, bumbum e rabo. Tudo preto. Olha aqui a fase crônica que eu acabei de falar pra você. Fases de pele escurecida, grosseira, são fases crônicas. Já tá ali, ó, há um tempo, tá inflamando há muitos dias. Então, assim, não... Mais uma vez, a maleabilidade. Para de achar que tudo vai ser resolvido, porque essa ração é especial. Porque esse alimento aqui é top. Porque resolveu 100% do quadro do coleguinha. Parem de achar isso aí. Existe maleabilidade. Então, a ração de peixe, ela é uma ração mais improvável de dar reação? É. Porque é uma proteína que foi pouco consumida ao longo de muitos anos pelos nossos espécimes caninos. Quando a gente tem alergia alimentar em gato, a gente vê a presença do peixe muito mais intensa do que a do frango, por exemplo. E no cachorro já é mais o contrário. Então, foram gerações de animais que foram pouco expostos a peixe. Então, sim, ela é menos propensa. Por isso que tem muita gente que fala, ah, não, peixe é que resolve. E tem que comer peixe. Mas nem sempre é assim. Então, não foca só na alimentação. Você já fez um teste de exclusão alimentar de proteína total primeiro, uma hipoalergênica, antes de testar esse peixe? Não é porque foi prescrito que é a verdade absoluta, tá bom? Não deposita 100% da análise na mão do veterinário. Não façam isso. Então, meus tutores queridos, a alimentação, ela é um processo que não é complexo, tá? Ela parece complexo, mas é pra quem não entende os detalhes por trás dela. Existem pequenas informações escondidas que tornam esse assunto um grande mistério, que tornam esse assunto mirabolante, que tornam esse assunto um terror e cheio de mitos, né? Então, se você quiser ter uma consciência maior, comece a acompanhar a dieta do seu próprio animal. Eu não tô te pedindo pra fazer isso por nenhum outro animal, ou pra você ser expert em alimentação, nem nada disso aí. Eu quero só que você preste atenção na alimentação do seu filho. Para de dar bobagem, comece a deixar uma dieta mais limpa, tenha clareza se faz sentido pra você. Se não faz, busca a informação que encaixa pra fazer sentido. Não para, fica sempre te movimentando. Porque se você tiver essas pequenas mudanças do tô, eu te garanto que você vai ter algum resultado. Não vai ter o controle 100%, não. Isso aí é na capacitação comigo, porque eu tenho que te falar muita coisa aí. Mas, se você fizer, você alcança resultados e resultados poderosos. Então, só faz. Para de dizer por que não, por que não, e comece a dizer por que sim. Thaís, mas e se não? Mas e se sim? E se der certo e tu tá perdendo teu tempo aí? Pelo amor de Deus. Não faz que nem essa minha tutora lá, que tá há três anos comigo e resolveu dar uma pouca... Eu fiquei com vergonha, gente. Fiquei com vergonha. Olha, eu falei, eu quero te ver na minha próxima turma. Se tu não te ver na minha próxima turma, eu não vou mais te atender. Eu vou fechar a porta, porque você é falta de vergonha na cara. É isso, tutor. A capacitação, ela te traz autonomia. Ela te traz liberdade. Ela te traz esclarecimento que você... Você não tem ideia. Tem tutor que reclama lá na comunidade que tem muito conteúdo. Eu acho graça. Porque quando a gente tá aqui fora, né? A gente não, né? Quando vocês estão aí fora, tudo que falta é informação. Porque tudo é confuso. Onde vem informações seguras? E quando entra, eles começam a reclamar porque tem muita informação. Meu Deus, é muita informação. Então, eu acho muita graça. E é só isso que você precisa, tutor. Você precisa estar com pessoas que querem o seu objetivo. Você tem que estar conectado com essas pessoas. Porque essas pessoas, elas não só vão te ajudar. Como elas vão te estender a mão. Como elas vão te dar o ombro amigo. Como elas vão te dar um direcionamento. Eu vou mostrar a estrada dela e falar, olha, na minha estrada eu aprendi isso. Pega esse aprendizado pra ti e já facilita a tua vida. Show de bola, gente. Tchau. Tchau.